Quais são as principais falhas que você pode cometer quando começar a fazer prospecção? Quais são os erros mais comuns que podem te roubar resultado, que pode tornar mais lento a tua execução e pode te fazer chegar no final e pensar prospecção de clientes não funciona, a única maneira de vender mais é perdida de indicação, a única maneira de vender mais é produzir conteúdo, a única maneira de vender mais é usando o network. Hoje eu quero te mostrar exatamente onde que você tem que prestar atenção. Qual é a casca de banana da prospecção que se você não olhar para ela, você pode tropeçar e cair? Detalhe, essa é a terceira aula do curso Prospecção Milionária, como ir do zero e gerar receita, prospectando novos clientes. Essa é uma sequência de aulas que eu estou dando aqui no YouTube gratuitamente, que tem por objetivo te ajudar a dar os primeiros passos para ter uma operação de vendas eficiente, que prospecta clientes novos e consegue ter previsibilidade. Não se preocupa se você não assistiu as duas primeiras, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Assiste essa aula até o final, quando você acabar de assistir essa aula, você pode ir lá e voltar e assistir as demais. Se você está assistindo esse vídeo, depois da gente ter gravado 100% do curso, eu vou deixar uma playlist pronta. Você pode maratonar ela e dominar os primeiros passos necessários para ter sucesso na prospecção. Agora vamos descer no detalhe do que é necessário fazer para que você consiga evitar os principais erros. Para que essa aula fique mais didática e até mesmo que você consiga absorver melhor o conteúdo dela, eu vou gravar a tela do meu iPad, onde eu vou te explicar os principais tópicos e onde você tem que ter atenção. E antes de mais nada, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado, assim você não perde nenhuma aula nova que eu lançar e deixa sua curtida, assim você me mostra que esse conteúdo está sendo relevante para você. E outro detalhe, me conta, qual é a tua maior dificuldade quando você vai começar a prospectar? Comenta aqui embaixo, quem sabe eu não gravo uma aula específica ou até mesmo um curso para resolver esse problema. Como eu falei, prospecção sem falha superando obstáculos comuns. Primeiro de tudo, quais são os principais desafios quando a gente olha para a prospecção de cliente? Um desafio muito comum é você conseguir entender quem é o teu cliente ideal. Todo mundo que eu posso vender, qual é o cliente que dá mais dinheiro, compra com mais facilidade, eu tenho menos concorrente e consigo atrair a atenção dele com mais facilidade? Normalmente, quando a gente fala de definir o perfil de cliente ideal, a gente fala de um desafio. Porque você primeiro tem que entender, no teu histórico de vendas, analisando o teu funil no passado, de todo mundo que entrou no seu funil, qual foi o cliente que você vendeu com mais facilidade? Qual foi o cliente que comprou por mais tempo? Qual foi o cliente que deixou mais receita dentro da tua empresa? O cara que passa com mais facilidade pelo teu funil, a gente chama esse cara de cliente ideal. A maneira mais eficiente para fazer isso é analisando o teu histórico de vendas, analisando o teu funil, analisando o teu CRM, indo atrás de dados. Se por acaso você tem uma empresa nova ou se o teu cliente ideal é você poucos dados para poder tomar essa decisão, você pode também pesquisar dentro do teu mercado qual é o perfil de empresa que está com uma demanda maior. Ou seja, será que tem algum segmento que você atende que é menos afetado por fatores econômicos, que está com uma tendência maior de resolver o problema que você resolve? Você pode tanto fazer análise histórica ou conduzir um brainstorming. Você, teu sócio, teu time, discute. Onde a gente está ganhando mais dinheiro? Onde está mais fácil fechar uma venda? Agora, o ponto central. Sem cliente ideal não existe estratégia de prospecção. Por quê? Porque quando você não sabe quem é a pessoa que te compra, o que vai sobrar para você falar é sobre o teu produto. Dificilmente você vai conseguir ter sucesso prospectando falando do produto. Segundo grande desafio. Uma vez que eu defini quem é um cliente ideal, como é que eu acesso o tomador de decisão? Quem é o cara que tem o poder da caneta? Quem é o cara que dentro do teu cliente toma a decisão de contratar o teu produto, o teu serviço? Muito importante. Conseguir o contato com a pessoa que tem poder de decisão dentro de uma empresa pode ser complicado. Mas aqui existem algumas estratégias que eu vou te explicar nas próximas aulas, que é conseguir criar a lista de empresas, enriquecer esses dados via LinkedIn, usar estratégia de abordagem para passar pela secretária, que é também conhecida como gatekeeper ou bloqueadora. Ter um pitch onde você explora a necessidade e não a fala sobre o produto, onde você consegue trazer pessoas que não estão ainda buscando uma solução como a tua, mas como você definiu muito bem o cliente ideal, você sabe quais são as dores que um decisor tem por não ter a tua solução. Terceiro desafio. Obter informações confiáveis. Aqui a gente está falando de encontrar informações confiáveis e atualizadas sobre o potencial cliente. Pode ser difícil, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas. Uma ferramenta que eu uso muito para evitar esse problema é o LinkedIn. Tanto o LinkedIn gratuito quanto o LinkedIn Sales Navigator te permite ter acesso a muitas informações. O grande problema do LinkedIn é que muitas vezes ele é uma ferramenta que não tem dados de pequenas e médias empresas. O primeiro ponto que você tem que analisar é, o teu cliente está no LinkedIn, se ele tiver, animal. Esse problema está resolvido. Se não tiver, você vai ter que encontrar uma plataforma que tenha dados de empresa. O problema desse dado ser atualizado é que muitas vezes ele vem de uma fonte governamental, que é uma fonte um pouquinho mais desatualizada. Ponto central, tenha uma fonte de dados e use o telefone para completar essas informações. Muitas vezes quando você está prospectando, você não vai conseguir agendar uma reunião, mas você consegue descobrir se os dados estão certos, quem é a pessoa que decide, qual é o tamanho. Então, mesmo que você prospecte e não consiga avançar para uma reunião, tenta coletar informação, porque isso vai ser o ouro dentro do teu CRM, dentro da tua base de dados, para que no futuro próximo você possa voltar nesse cliente. Quarto ponto, tempo e recurso. A prospecção pode ser um processo demorado que consome muitos recursos. Até a tua prospecção começar efetivamente a funcionar, você vai gastar uma certa energia. A gente tem uma empresa maior, o meu conselho é, crie um time de pré-vendas, também conhecido como SDR. Pessoas que vão ser responsáveis em fazer ligação, em prospectar e trazer oportunidades. Se por acaso você está sozinho na tua empresa, uma estratégia boa pode ser terceirizar a parte do trabalho. Usando sites, por exemplo, como Orkana, você consegue contratar pessoas para criar lista, para pesquisar sobre empresas, para te dar uma informação um pouquinho mais trabalhada, que vai ser mais barato do que gastar o seu tempo. Agora entenda, qualquer coisa de valor que você constrói, leva tempo para ser construído. Então não acha que você vai começar a prospectar hoje e amanhã você já vai ter resultado. Eu já vi muitas pessoas, em poucas semanas, tendo um processo eficiente de prospecção, principalmente com o que eu vou te ensinar aqui. Mas entenda que até você chegar no estado da arte, é uma curva de aprendizado. Você vai percorrer um certo caminho. Quinto desafio, mensagens personalizadas. Eu recebo muita mensagem no meu LinkedIn de pessoas prospectando de maneira aleatória, sem escrever uma boa cópia, sem desenhar muito bem a mensagem, sem executar as atividades necessárias. Criar mensagens que sejam relevantes e personalizadas é muito importante dentro desse processo. Se você mandar um template genérico, sem variável, sem personalização, sem o cliente perceber que foi escrito para ele, a chance de funcionar é cada vez menor. Sexto e último ponto, concorrente. Enfrentar a concorrência e se destacar em um mercado saturado. Principalmente para quem não define bem o ICP. Se você, por exemplo, vende software, tem muita gente, dependendo do mercado que você está, você tem que achar um mercado onde você vai nadar um pouco mais sozinho. Se você é uma agência de comunicação, existem muitas agências. Então, como é que você cria um posicionamento onde você se diferencia? Esse problema tem que ser resolvido. Quanto mais concorrente você tiver, mais desafiador se torna a prospecção. Agora, quando você define um ICP, ou seja, um perfil de cliente ideal correto, cria um posicionamento forte, tudo se torna muito mais fácil. Falamos sobre os principais desafios. Agora, qual é a estratégia vencedora para evitar as armadilhas mais comuns? Primeira estratégia, pesquisa e segmentação. Antes de começar a prospecção, faça uma pesquisa, tentando identificar o cliente ideal e o segmento de mercado que faz mais sentido. Não faz isso na orelhada, não faz isso no chute, porque isso aqui é igual definir o endereço no Waze. Defini o endereço, cara, quanto mais você se desloca, se você definir o endereço errado, mais longe você vai estar no teu destino. Segundo, usar tecnologia. Usar software como CRM, automação de prospecção, automação de marketing, database, vão te ajudar bastante a ter resultado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse episódio um vídeo com as principais ferramentas de vendas de prospecção que eu analisei, que vai te ajudar a ter mais resultado. Terceiro ponto, investir energia em personalização de mensagens. Construa templates eficientes que vão fazer a diferença para você. A gente criou uma ferramenta chamada gerador de coldmail, que eu vou deixar também na descrição desse episódio. Nesse gerador de coldmail, você consegue criar o teu e-mail de prospecção do zero. Capacitação de equipe. Invista em treinamento para a sua equipe de vendas para que eles sejam preparados para lidar com objeções de fechamento de negócio. Uma das formas mais eficientes de você treinar o seu time é com a comunidade de demanda infinita. Inclusive, na comunidade de demanda infinita, você pode colocar cada um dos seus vendedores, inclusive você. E lá eu me aprofundo muito mais nas principais técnicas. Eu não sei se no momento que está rolando esse curso, a comunidade está aberta, porque a gente abre a comunidade em alguns momentos, mas eu vou deixar um link para você entrar na fila de espera. Se cadastra, vou deixar fixado no primeiro comentário, tá? Se cadastra, porque assim que eu abrir uma nova turma da comunidade de demanda infinita, você pode se inscrever e pode ainda colocar os seus vendedores para serem treinados por mim e pelos meus mentores e pelos meus amigos, que vamos fazer live semanal para garantir que você vá para o próximo nível. Quinto, análise de dados. Utilize dados para entender o que funciona e o que não funciona na sua estratégia de prospecção, fazendo ajustes conforme a necessidade. Olha, eu gosto muito de criar rapidamente a estratégia de prospecção usando o Kanban Prospect e outras ferramentas que eu vou te explicar aqui, mas eu preciso analisar dados, saber como é que está a taxa de abertura, taxa de conexão, taxa de resposta, oportunidade qualificada, o de aquisição. A gente está num jogo de otimização. O esforço para construir é baixo, mas o esforço para otimizar é alto. Por último, foco no relacionamento. Construa relacionamento com o cliente potencial, oferecendo valor antes de pedir qualquer coisa em troca. Você é prospectar? Não vai falar do teu produto, do teu serviço. Gera valor, faça perguntas, faça o seu cliente refletir, agregue informações que ainda não tem, mostra como você resolve a vida dele. Para de querer ficar oferecendo apenas o produto. Você tem que ser consultivo, você tem que agregar valor ao longo do teu processo de vendas. Ó, importante, para treinar o teu time, nada melhor do que você fazer parte de um grupo onde está todo mundo focado em crescer. Se liga só, eu vou realizar um desafio onde eu vou mostrar exatamente como é que você capacita, como é que você constrói um bom processo de prospecção, como é que você supera esses desafios e muitos outros. Ele vai rolar no dia 13 e no dia 14 de novembro. Ele vai ser totalmente gratuito e nele eu vou te mostrar um passo a passo para você conseguir faturar R$50 mil todos os meses de maneira previsível e escalar. Para você participar é muito simples. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário. Clica nele e se cadastra. Tenho certeza que vai mudar teu nível de jogo. Para a gente agora consolidar o aprendizado. Reconhecer os desafios da prospecção. Tenha atenção a cada um desses desafios. Eu quero que você crie um plano de ação para superar cada um deles. Esses são os pontos que podem te roubar resultado e podem te convencer de que a prospecção não funciona. Quanto mais atenção você tiver a esses desafios, maior a tua chance de ter resultado. Agora, como é que você maximiza o teu lucro durante a tua prospecção? Faz cada um desses pontos que eu falei. Personaliza, usa tecnologia, usa mensagem personalizada, investe em capacitação e faz análise e otimização. Quando você combina a estratégia vencedora e entende que os desafios podem te roubar resultado, não tem como você não conseguir superar cada um dos desafios, dos obstáculos que vão surgir na construção da tua prospecção. O importante, você tem algum desafio além dos que eu citei? Comenta aqui, eu quero ver o teu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Assim você não perde nenhuma aula desse treinamento que está sensacional e que vai te levar para o próximo vídeo. Se a aula 4 já foi lançada, eu vou deixar o link aqui. Você pode clicar lá e assistir agora. Se você ainda não assistiu a aula 2, eu vou deixar um card aqui com a aula 2 e com a aula 3 que você pode voltar. Se você está assistindo esse vídeo no momento que ele já foi 100% gravado, eu vou deixar a playlist na descrição desse episódio e você pode maratonar. Agora a dica mais importante, marcarei no sininho, assim você não perde nenhuma aula. E outra, se eu lançar um novo curso, você vai ver de primeira mão e vai ficar à frente dos teus concorrentes.